Você está se preparando para alguma Olimpíada do Conhecimento? Então se liga na dica aqui do Xande, medalhista de ouro Naimo tem pra você! Você era um medalhista de gold na Olimpíada Internacional do Olimpíada, IMO. Como você se preparou para os exames? Bem, isso foi mais de 20 anos atrás, então os recursos foram muito limitados comparados com o que temos hoje. Hoje temos recursos sobre o internet, muitos livros, mas naquela época, os recursos foram reduzidos a um número de livros, onde podemos ver o que as competições são. Mas o que foi muito importante é que eu tenho um monte de amigos que estão preparando para as competições, como eu fiz. Há essas treinidades de preparação e treinidades de preparação, onde podemos ver muitos interessantes problemas com os outros. de tempo para tempo, até fazemos nossos próprios problemas e testávamos os nossos colegas e contestantes. Essa foi uma grande parte da nossa preparação. Qual pedaço de advogado você daria para estudantes brasileiros para preparar para a competição internacional, como IMO? Eu poderia dar o mais estereotipico, como trabalhar muito, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas a verdade é mais complicado e, eu espero, mais divertido. Primeiro, você deve tentar amar essa competição. Às vezes você vai perder, você não sempre vai ganhar. Receita isso como algo que deve acontecer e tenta aprender algo da derrota. Por que você perdeu? Talvez não seja porque você estava muito nervoso esta vez. Então, não seja nervoso. Se você encontrar perguntas difíceis, talvez isso seja porque eles são simplesmente difíceis. Eles são difíceis para todos, não apenas para você. Também, trabalha com amigos. Isso ajuda muito. Não seja um peito de si mesmo. Fica-nos sobre sua experiência aqui no Challenge Week. Bem, para mim, a maior experiência aqui foi trabalhar com estudantes que não são meus próprios. Estudantes que podem ter diferentes maneiras de pensar, mas nós ainda entendemos o mesmo tipo de matemática. Então, aqui eu encontrei muitos estudantes, que, mesmo que eles não tenham visto esses problemas, nós vemos muitas vezes. Na Sérbia, por outro lado, eles têm visto alguns problemas que nós não temos visto lá. Então, essa foi a experiência. Eu ainda tive muitos estudantes que estavam alegres de ouvir e muito interessados na matemática que eles ouviram. Não só de mim, mas também de outros professores. E se você quiser saber mais sobre a Turma Olímpica GGE, acesse o link abaixo. Tchau, tchau.